Como é o tratamento com as injeções intravítrias? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vítrio. Se você chegou até este vídeo, eu acredito que você, algum familiar, algum amigo, está precisando do tratamento com antiangiogênico. Então preste muita atenção porque eu vou fazer um grande resumo explicando detalhes do tratamento, quais são as doenças que podem ser tratadas, como é o procedimento e a recuperação. E também comentar se este é ou não um tratamento seguro. As injeções intravítrias de antiangiogênico surgiram há aproximadamente 15 anos e revolucionaram a oftalmologia. Isto porque muitas doenças que antigamente não tinham tratamento e que acabavam prejudicando muito a visão do paciente passaram a ter um tratamento efetivo graças a este tipo de injeção. Existem várias doenças que podem ser tratadas com este procedimento, mas as mais comuns são a degeneração macular relacionada à idade na forma exudativa, o edema macular devido à diabetes ou alguma oclusão venosa da retina, e também outras doenças como, por exemplo, as membranas neovasculares devido a altas miopias, devido às cicatrizes na retina. Também complicações da retinopatia diabética, como o glaucoma neovascular, e este tipo de glaucoma é muito severo, pode acontecer também em casos de oclusão venosa. Não é de tratamento fácil, mas tem um grande auxílio no tratamento com as injeções intravítrias de antiangiogênico, e inclusive a própria retinopatia da prematuridade. E é claro que a maioria das pessoas, antes de enfrentar algum problema desses, provavelmente nunca ouviu falar que é possível fazer uma injeção no olho. E isto não apenas é possível, mas é um dos tratamentos mais realizados hoje em dia. Há mais de um tipo de remédio antiangiogênico. Os mais utilizados hoje em dia são o Aelia e o Lucentis, mas também já foi muito utilizado e inclusive ainda é utilizado o Avastin, e há outras medicações mais novas, como por exemplo o Brolucizumab e o Farsimab, que está para chegar no Brasil nos próximos meses. Mas independente da medicação a ser utilizada, o procedimento é feito da mesma forma, e eu vou explicar para vocês como funciona. Quando nós realizamos a injeção intravítria de antiangiogênico, nós utilizamos uma seringa com uma agulha bem pequena, muito semelhante àquela que é utilizada para fazer a injeção de insulina em quem tem diabetes. Então com esta agulha e uma quantidade muito pequena do medicamento, a quantidade é de 0,05 ml, o que equivale a aproximadamente uma gota da medicação. Então com esta seringa nós vamos fazer a aplicação cerca de 3 a 4 milímetros atrás do limbo, que é a junção entre a córnea e a conjuntiva, ou seja, aquele limite entre a área colorida e a parte branca. E nós vamos aplicar na parte branca do olho, que é a esclera, em uma região chamada de parsplana, que é uma região onde pode ser aplicado medicamento sem causar lesões ao cristalino e também sem causar lesões à retina. Então é uma região bastante estratégica para a aplicação deste tipo de medicação. O procedimento geralmente é feito apenas com anestesia local, ou seja, gotinhas. São pingadas muitas gotas de anestésico para deixar o olho um pouco amortecido. É utilizado também o iodo PVPI, que é uma substância que serve para matar bactérias e reduzir bastante o risco de infecção. Então com o paciente deitado em um ambiente estéreo com luvas estéreis, o médico vai utilizar o blefarostato, que é um aparelho que ajuda o olho a ficar aberto, e vai aplicar a medicação. Estando aplicada a medicação, o paciente já é liberado para ir para casa. É claro que pode doer um pouco, afinal de contas é uma injeção, o paciente geralmente sente uma fisgadinha no olho, depois é orientado a ir para casa e descansar o máximo possível no primeiro dia. Porque quando nós mexemos muito o olho, demora mais para cicatrizar aquele pontinho onde foi feita a injeção. E se o paciente puder dormir algumas horas após a injeção, a cicatrização é muito mais rápida. É claro que a melhora da visão não acontece de uma hora para outra, são necessários alguns dias para a medicação começar a agir, inclusive há pacientes que precisam de mais de uma injeção para obter um resultado adequado. É sempre bom lembrar que nem todo mundo responde de forma igual ao tratamento. Existe uma parcela da população, cerca de 10%, que não responde ao tratamento, e aí infelizmente a doença até pode continuar avançando e prejudicando a visão. Existe uma outra parte, em torno de 30%, onde o remédio apenas estabiliza o quadro. E isso é mais comum em casos avançados. Nós sabemos que quanto antes o tratamento é iniciado, melhor o resultado. E às vezes quando está muito avançado, nós não conseguimos recuperar a visão, apenas estabilizar. Mas felizmente a maioria dos pacientes acaba respondendo ao tratamento e tendo inclusive uma melhora na visão. É claro que dependendo do estágio da doença, não vai ser uma melhora de 100%, mas vários pacientes conseguem inclusive recuperar uma visão bastante razoável com o tratamento. Já foram testadas também várias formas de realizar o tratamento, vários protocolos de tratamento, mas o mais utilizado hoje em dia é o chamado tratar e estender, no qual nós vamos fazer uma injeção mensal nos três primeiros meses. Terminadas essas três injeções, nós vamos reavaliar com o exame de OCT e conforme a resposta do paciente, se ele estiver tendo uma resposta boa, nós vamos progressivamente aumentando o intervalo entre as injeções, até nós conseguirmos chegar em um intervalo em torno de quatro meses entre cada aplicação. Quando nós conseguimos estabilizar a doença e o paciente está precisando apenas uma injeção a cada quatro meses, pode-se tentar suspender o tratamento. Mas é claro, é muito importante continuar monitorando a doença para ver como está a sua atividade. Uma grande dúvida que muitas pessoas têm é se é seguro, se é garantido fazer uma injeção no olho. Sobre o fato de ser garantido, eu já conversei com vocês em outros vídeos, na medicina nós nunca podemos dizer que um tratamento é garantido, afinal de contas cada pessoa responde de uma forma diferente. Mas o tratamento com as injeções entre vitras de antiangiogênico é considerado um tratamento bastante seguro. Ou seja, dificilmente acontece alguma grande complicação devido a estas aplicações. É bom saber que há relatos na literatura, por exemplo, da infecção chamada de endofitalmite, que é sim uma complicação grave, mas a taxa de ocorrência é muito menos do que uma em cada 10 mil injeções. E outros eventos, como por exemplo, uma hemorragia dentro do olho, um descolamento de retina, também são coisas bastante raras. É claro que antes de começar o tratamento, você deve conversar direitinho com o seu médico, saber qual o motivo da indicação, quais são as perspectivas, ou seja, o prognóstico, as chances de melhora, e como está programado o tratamento. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, que é realmente complexo e para muitas pessoas é uma novidade, pode deixar uma pergunta aqui no YouTube, que nós vamos ficar muito felizes em responder, e até mesmo marcar uma consulta conosco, pois será um grande prazer poder lhe atender.